Galera, antes de tudo eu gostaria de fazer uma indicação de um site muito da hora para você poder estar tentando ganhar algumas skins dentro do CSGO. O site é o WizSkins, então entre aqui pelo link da descrição, logue com a sua Steam. Após isso, você estará encontrando diversas formas de ganhar créditos de graça no site. Além de diversos modos de jogos para vocês apostarem. Tem a famosa roleta, né, preta, vermelha e verde. Tem o Crash, que funciona dentro de uma C4, algo muito engraçado, muito legal. Tem os slots, Quick Game e o Classic Game. Clicando aqui na aba de Free Coins, você descobre 4 formas simples de ganhar dinheiro de graça aqui no site. Todos os dias você pode obter 15 moedas. Você também pode estar ganhando dinheiro convidando seus amigos, executando missões e colocando algum código promocional. A loja do site é bem variada, vai de stickers até uma Dragon Lore. Então não perca a sua oportunidade. WizSkins, o link do site, estará aí na descrição. E vamos para a nossa última chance. Por favor, mano, por favor, velho. Dentro da aula. E aí, galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Para quem não me conhece, eu me chamo Rian. E estamos aqui para mais um vídeo de CSGO no canal, né? Vocês estão ligados que aqui no canal tem vídeos todos os dias, às 19 horas, né? Exceto nos finais de semana. Que nos finais de semana, sábado e domingo, eu posso postar um pouquinho mais cedo. O mais importante é que você se inscreva e ative o sininho, porque aí o YouTube sempre vai notificar quando eu postar vídeo, né? Seja uma da manhã, 10 da manhã, uma da tarde. Então se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias para não perder nenhum vídeo. E seguinte, galera. Hoje eu estarei abrindo algumas cápsulas de broches no CSGO. Porque, para quem não sabe, broche é esse negocinho que fica ali... É, na verdade não está aparecendo aqui, né? Está aparecendo sim, ó. Está vendo ali? Tem um símbolo de música e tem uma seta para cima. E do lado tem o meu broche. Broches são esses negocinhos, né? Os profissionais, vocês podem ver que eles têm os broches. Que, na verdade, são troféus. Que é nada mais, nada menos aquilo que você equipa e fica aparecendo, né? No ladinho da sua foto. Por exemplo, vocês aí já devem ter o broche de 2017, de 2018. E a Valve lança, às vezes, alguns broches personalizáveis. E hoje eu estarei abrindo 7 cápsulas de broches. Cada uma aí custou 30 reais. Então foi um pouquinho caro. E no final do vídeo, eu vou escolher algum dos broches para sortear para vocês, né? Eu vou ficar com 6 e 1 o sorteio para vocês. Então aí, durante o vídeo, eu explico e conto o que vocês têm que fazer para estar participando do sorteio. E, galera, eu estou aqui rapidinho no CSGO porque eu quero conversar com vocês um negocinho. Porque eu estou ligado que essa semana eu falei alguns dias, né? Eu sei que eu prometo vídeos todos os dias. Só que essa semana eu falei, acho que, uns 2, 3 dias. Acontece que a minha casa está em reforma. Então vocês podem até reparar aí no vídeo que a minha sala está bem bagunçada. Porque tudo, tipo, tudo que se encontra no quarto está ficando na sala. Está uma bagunça. Quem já, tipo, reformou a casa sabe que fica tudo uma bagunça. Fica tudo uma confusão. Só que essa bagunça toda, né? Essa reforma é para um bem maior no canal. Então fiquem ligados aí na próxima semana. Porque tem muita coisa nova, boa, vindo por aí, hein? Além disso, pessoal, eu quero explicar também para vocês porque eu não estou postando muita gameplay no canal, né? Porque eu estou postando só vídeos de skins e tudo mais. Porque, galera, o meu mouse simplesmente quebrou. Eu estou com um mouse, assim, bem baratinho. Um mouse que não tem controle de DPI. Aí vai ter aquela galera que vai comentar, Ah, cachorro, mas eu jogo com um mouse de 5 reais e jogo muito bem e tudo mais. Mas, galera, tudo isso é questão de costume. Eu sempre joguei com um mouse bom e com um DPI bem configurado. Estou acostumado com o DPI. E o mouse que eu estou agora não tem nem como diminuir nem aumentar o DPI. Ele é todo louco. Então eu estou sem condições de jogar. Além de que, né, pessoal, com a reforma aqui em casa, eu só estou tendo de noite, assim, para gravar o vídeo, para não deixar o canal sem vídeo. Mas fiquem tranquilos que em breve, eu prometo, ó, eu prometo, teremos um vídeo de gameplay e um vídeo de skins no canal todos os dias, né? Na verdade, não serão todos os dias dois vídeos. Vai ser um dia gameplay e um dia skins, um dia gameplay e um dia skins. Ou dois dias de skins e um dia gameplay, ou dois dias de gameplay e um dia skins. Não sei. Só estou aqui passando rapidinho no começo do vídeo para explicar. E é isso aí, mano. Também outra coisa que eu quero responder é sobre a série Montando Inventário Vermelho. E vocês estão me cobrando, mas fiquem tranquilos. Não acabou. Em breve aí vai estar saindo novos episódios de rifles, de pesadas, de facas, de luvas. Eu quero logo acabar essa série de inventário vermelho, para depois começar o inventário verde, depois o inventário roxo e tudo mais. Já tenho o inventário azul prontinho, né? Todo perfeitinho. Agora falta cumprir os próximos. E é isso aí, galera. Agora, sem mais enrolação aqui minha fazendo Bunny Hoping, né? Porque é um negócio muito idiota. Fico basicamente falando um monte de baboseira fazendo Bunny Hoping no CSGO. Enfim, vamos lá abrir as cápsulas de broches. E deixa o like, hein? Eu quero ver 7 mil likes nesse vídeo. E com 7 mil likes tem sorteio. E é isso aí, pessoal. Vamos aqui abrir essas cápsulas. E eu vou fazer um sorteio de um dos broches que eu ganhar hoje, né? Eu vou escolher no final ali algum dos broches. E vou sortear para vocês. Mas para o sorteio ocorrer, esse vídeo aqui tem que bater 7 mil likes. Então deixa o like, divulga para os amigos. Porque só com o vídeo batendo 7 mil likes, eu faço um sorteio para vocês. E para participar do sorteio, é só comentar aqui no vídeo. Hashtag broche. Sim, hashtag broche. Não é brocha não, hein? É broche. Comentei hashtag broche. E se o vídeo bater 7 mil likes, daqui 24 horas, eu fixo um comentário. E esse comentário fixado vai levar para casa um broche que eu vou escolher já já, né? Primeiro eu preciso abrir aqui as cápsulas. Então vamos lá, pessoal. Já estamos com essa aqui aberta. Vamos abrir de primeira. Já pensou ver uma da HAL de primeira? Um URB de primeira? Seria muito louco. E o que vem? Vem do inferno que está melhor. Vem o do inferno que está melhor. Bacana, boa. Ganhamos aqui o do inferno. Tá, pelo menos não foi azul, né? Foi um roxinho. Deixa eu equipar aqui esse item, ó. E agora ele fica ali, ó, bonitinho. Muito louco. Deixa eu colocar aqui só para ver os contratos e tudo mais. Beleza, vai. Coloquei aqui só para ver as cápsulas. Tem uma chavinha aqui sobrando também. Mas vamos lá. Eu quero muito ganhar esse URB. Eu acho que ele vai ficar lindo ali no perfil. Vai, nossa. Vai ficar uma beleza. O que que vem? Feio do clutch. Que não é feio. Mas também eu não queria. Welcome to the clutch. Tá, ele é bonitinho, né? É bem LGBTs, brincadeira. Mas é bem bonito. Gostei bastante. Vamos lá. Mas a gente ainda tem 5 chances aqui. Vamos contar até 4. E vamos lá. Vou fechar os olhos. Esse daqui eu não quero nem ver, pessoal. Esse daqui eu não quero nem ver. O que será que vem? Ah, veio o pior da caixa, mano. Credo. Horrível. Feio demais. Que negócio feio. Fazer o quê? Vamos lá. Vamos abrir mais um. Fora esse. Se eu não me engano, a gente tem mais 3 chances. Ah, passou aquele roxo. Aquele roxo era tão lindo. Vem esse da inferno que tá melhor, pessoal. Vem esse da inferno que tá melhor. Beleza, veio o da inferno. Deixa eu ver aqui quanto tá valendo esse daqui. Tem que vender no mercado. Agora vocês não estão vendo nada, porque eu tô gravando o CSGO, né? Mas eu acho que eu estou vendo. Tá 13 reais isso daqui. 13 reais. Só que tá aqui um pouco caro. Mais 3 chances. Vamos abrir de trás pra frente. Por favor, mano. Se vier esse roxo aqui também é bacana. Muito bacana, né? O roxo tem muito a ver com o canal. De novo o da inferno, cara? Que isso? Mano. Tudo bem que eu gosto desse mapa, mas pelo amor de Deus. Eu não quero mais broches desse. Eu tô com um monte já, né? Na verdade, só 3. Mas só posso usar um. Não tem porquê eu ter um monte. Vamos lá. Nossa penúltima chance. Então vamos torcer muito. Mas, tipo, torcer muito mesmo pra ganhar um brochezinho. Ai, meu Deus do céu. Vamos que vamos, time. Vamos que vamos. Tá. Tá bom. Tudo bom. Não é um... Não deve ser muito caro, mas pelo menos não é o do inferno. Fogo selvagem, né? Da operação Woodfire. Bonitinho. A gente vê quantas aqui tá custando no mercado da Steam. Mercado da comunidade, na verdade, né? Deixa eu ver aqui. 20 reais esses. Esse aqui já tá um pouco mais caro. Beleza. Eu acho que, inclusive, ele fica mais bonito. Deixa eu colocar ali, né? Equipá-lo. É, ele fica um pouco mais bonito. Eu não joguei essa operação. Acho que quando essa operação lançou... Eu nem jogava CSGO ainda. Era Minecrafter. Jogava uns lagadinhos em Sky Wars, mas... Vamos colocar ele ali. E, pessoal, nossa última chance. Tem que vir algum desses vermelhos. Ou se vier um roxo, também tô muito feliz. Sério, tô muito feliz mesmo. Lembrando que tá tendo aqui no canal um sorteio de especial de 100 inscritos. Então, se você é inscrito no canal com o jogo 1337 e ainda não está participando do sorteio de 100 inscritos... Mano, você tá esperando o quê, velho? Você sabe o que tá rolando? Pro primeiro colocado, é uma Flip Doppler Factory New. Pro segundo colocado, é uma WP Hyper Beast e uma AK-47 Headline. Para o terceiro colocado, é uma WP Hyper Beast. E para o quarto, o quinto colocado, são, né... Uma AK-47 Headline pra cada um. Então, mano, se vocês ainda não estão participando do sorteio especial de 100 inscritos do canal, o link vai estar aí na descrição. Para participar, são quatro requisitos muito simples. Primeiramente, você tem que me seguir no Twitter e ser inscrito aqui no canal. Aproveita e ativa o sininho, porque aí você não perde nenhum vídeo. E também, você tem que seguir a Blake Store, que é a patrocinadora do canal e desse sorteio. Seguir eles lá no Facebook e também no Twitter. Então, manos, participem do sorteio de 100 inscritos aqui no canal. São muitas skins aí em jogo para cinco vencedores. Ou seja, a sua chance é cinco vezes maior de ganhar alguma coisa. E é isso aí. Agora voltamos aqui e vamos para a nossa última chance. Por favor, mano. Por favor, velho. Tem um da Hall, mano. Tem um da Hall. E veio do Clutch, mano. Pelo amor de Deus. Ah, eu não queria, mano. Sério, eu não queria. Será que se eu vender todos esses itens, eu consigo comprar um da Hall? Eu não sei. Será que dá? 20 mais uns 15 aqui. É, não sei. Deixa eu ver quanto está. Eu tenho que ver antes quanto está custando esse broche do da Hall, né? Do Uivo. O broche da Hall está custando R$197,85. Nem a pau que eu vou conseguir comprá-lo. Mesmo que eu venda todos esses meus broches. Porém, já que eu ganhei alguns broches repetidos aqui, né? No caso da Inferno e também ganhei repetido ali daquele do Clutch, ó. Desse do Clutch. Que eu acho que é o mais bonitinho. Então eu vou inspecioná-lo aqui, ó. Vou inspecionar ali porque é o mais bonitinho que tem até agora. Enfim, já que eu ganhei dois, eu estarei sorteando para vocês esse broche aqui, né? Welcome to the Clutch. Então eu estarei sorteando esse broche aqui para vocês, né? Para participar. Como eu já disse, tem que deixar o like nesse vídeo. Esse vídeo aqui tem que bater 7 likes. E se bater 7 likes também, eu vejo que vocês gostaram. E eu trago mais vídeos abrindo essas cápsulas. Porque são bem carinhas, hein? Cada uma foi aí 30 conto, meu parceiro. Então deixem o like nesse vídeo. E comentem a hashtag aí que eu falei anteriormente para vocês. Eu não vou repetir aqui. Sabe por quê? Vocês sabem por quê? Porque eu esqueci. E é isso aí, mano. Lembrando que aqui no canal tem vídeos todos os dias. Exceto aos finais de semana que eu posso postar um pouco mais cedo, né? Tipo lá para as 13, 14. Enfim, o importante é que você seja inscrito e tenha o sininho ativado. Porque aí o próprio YouTube notifica para vocês quando tem vídeo novo. E é isso aí, galera. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o T677. Eu e o Rio vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! T677. 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 T677.